Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Como é que foram de Natal? Espero que todo mundo tenha passado um Natal maravilhoso em família, em paz, com saúde, né, gente? Que é isso que importa. E com muito amor. Então, tô aqui, gente, ainda em clima natalino, né? Porque até o ano novo a gente comemora com a arvorezinha de Natal. Então, tô aqui. Não mostrei pra vocês montando, né, gente? Porque foi minha filha que montou, junto com o meu amor, e aí acabou que eu tava fazendo outra coisa. E aí não deu tempo, né? Tentei duas arvorezinhas, mas eu tô só aparecendo uma no vídeozinho. Mas tá bom, né, gente? Tá ótimo. O que importa é que eu tô aqui com vocês pra gravar vídeozinho de comprinha. Gente, comprinha simples, tá? Mas é a última comprinha do ano. Então, queria estar compartilhando com vocês, tá, gente? Não mostrando, sim, compartilhando. É tudo muito simples, como a gente adora, né? Então, como eu gosto muito de ver esse tipo de vídeo, também gosto de fazer. Então, meus amores, vou adiantando que é coisa bem simples, tá? E é coisa de brechó, e é coisa de lojinha, tá bom? De paio. Meus amores, a minha voz está muito ruim, tá? Peço desculpas, porque eu tô resfriada, minha garganta está inflamada. Então, a voz tá custando a sair. Mas vai... Dá pra vocês entenderem, né, gente? Com certeza. Peço desculpas só pra minha voz estar falhando. Então, meus amores, vamos lá, que eu vou começar pelas coisinhas do brechó, tá bom? Só me ajeitar aqui. Então, meus amores, me ajeitei aqui, que eu tava numa posição desconfortável, já me endireitei. Então, meus amores, vou mostrar pra vocês as coisinhas. Mostrando, compartilhar as coisinhas simples que eu trouxe, né, da rua. E eu espero que vocês gostem, tá bom? Assim como eu amo nesse tipo de videozinho, de estar fazendo e de estar assistindo. Não reparem, gente, eu estar sem maquiagem, apenas passei um batonzinho. Tô com uma roupa bem simples, porque tá muito calor aqui no Rio. Botei bem uma camisetinha. Gente, do jeito que eu fui na rua, eu estou aqui, tá? Tá muito, muito calor, tá? Deve estar quase 40 graus, então... Tá muito calor. Eu tomei um banho, fui na rua. E aí, quando eu cheguei, não quis fazer maquiagem nem nada. Pra gravar pra vocês, porque eu também tô resfriada. E até o cheiro da maquiagem, gente, vai me irritar. Peço desculpas também por eu estar devendo vídeos de maquiagem pra vocês. Eu prometi e vou fazer, tá bom? Deixa eu só passar essas festas de final do ano. E eu me organizar melhor pra gente estar podendo fazer esses videozinhos que eu gosto de fazer com muito carinho pra vocês, tá bom? Vocês vão ter muita novidade ano que vem no canal. Não percam, tá, gente? Não deixa de assistir. Não deixa de dar like. Não deixa de comentar. Porque eu amo vocês e amo também esse carinho de vocês. Eu respondo cada comentário. Tá, gente? Eu tô sempre respondendo. Peço desculpas se às vezes eu demorar. É porque às vezes eu tô corrida, tenho que resolver um monte de coisa. Mas quando eu tenho um tempinho, eu sempre vou lá e respondo a todas vocês, tá bom? Com muito carinho. E adoro ler todos os comentários de vocês. Quero desejar aqui, desde já, desejar aqui um feliz ano novo. Mas depois eu vou estar gravando pra vocês também uma mensagem de ano novo, tá bom? Então, meus amores, vamos lá pra começar uma bolsinha aqui do brechó, né, gente? Que eu amo, vocês sabem, o brechó. Vai ficar no final a foto, tá, gente? Que eu esqueci de deixar da outra vez a foto com o endereço e o nome do brechó. E o telefone, caso vocês queiram ir lá, tá? O nome do brechó cheio de novo. Eu não gravei lá porque, gente, ainda mais final de ano, né? Levar celular. Eu gravei uma vez lá, mas eu não gosto de estar levando celular pra lá, tá, gente? Porque é rua, né, gente? É perigoso, é de frente pra rua. Ele fica no bairro de Honório Gurgel, aqui no Rio de Janeiro, tá? Então, meus amores, vamos lá. Vamos começar? Eu vi essa blusinha de algodão aqui, gente. Tava tendo um manequimzinho. Gente, que blusa linda, né? Falando em maquiagem, olha só. Que coisinha linda. É uma blusinha de algodão, tá, gente? Muito linda, muito linda. Está em excelente estado. Eu não sei se isso aqui é importado, mas eu acho que é. Eu acho que é, até pelo tipo de etiqueta, né, gente? E ela custou 10 reais, ó. E vale super a pena. Com uma blusa de malha, muito bonita. E ela tem esse cadarço aqui, ó. Achei ela muito diferente. Ela tem esse cadarço, tá na moda coisa com cadarço, né, gente? Ela faz assim um nozinho. Eu adoro blusinha que você faz nozinho, lacinho na cintura. Ela fica tão bonitinho, né, gente? Com short, com a saia, enfim. Eu achei essa blusa a coisa mais linda. Linda, linda, linda. Tanto os dizeres dela, como a cor, como o tecido, né? Enfim, eu amei essa blusinha. E ela, com certeza, será muito usada. Amei ela. Então, vamos continuar, gente. Achei esse cintinho aqui, ó. Por 2 reais. Esse cintinho aqui, ele é muito bonito. É uma cor, assim, bem neutra, né? Tá novinho. Tem umas taxinhas aqui douradas, ó. Novíssimo o cintinho, ó. Novinho, novinho. Eu amo, tenho cobrado bastante cintinhos. Porque eu amo cintinhos com short, né, com calça, enfim. Peguei este bode, tá? É um bode branco. Quem me conhece aqui no canal sabe que eu amo bodes, né, gente? Tanto pra usar pra sair por aí, pra academia, pra tomar banho, né? De piscina, de mar, enfim, do que for, né? O bode serve pra ser usado como maiô também. E tomar banho, passear no parque, andar de bicicleta, qualquer coisa, né, gente? Eu amo bode e esse aqui custou apenas 5 reais, ó. Eles colocam esses frescinhos lá. E ele é, assim, tipo leze, né, gente? Não sei se vocês lembram, né, da idade, não é assim? Quem passa de 30 anos, 40 anos, sabe que isso aqui é tipo um bordado chamado leze. Né? Que era um tipo de bordado que existia antigamente, né, nos 80, que tá na moda. E, né, ele tem. E a alça atrás é cruzada, tá? Cruzada nas costas. Muito lindo, gente. É branquinho, eu peguei bastante peças claras, porque... Pensar ali nas festas de final do ano, né, ano novo, essas coisas. Também porque tá calor, e calor combina com peças leves e claras, né? Essa aqui é de algodão. Então, meus amores, mais uma blusinha branca. É um branco gelo, tá, gente? Não é aqueles brancos... Brancão, não. É da loja, essa loja aqui, ó, Mercato. Ela é M, mas ela é bem pequenininha. E um pano, gente, excelente, tipo um crepe. Uma blusa dessa deve ser caríssima. Olha, custou 5 reais. E ela é linda, 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 linda. Eu amei essa blusinha, olha só. Ela tem esse detalhe aqui embaixo, é de dois tamanhos diferentes. Tem um forro no busto, tá? Pra não aparecer, né? Alguma coisa, mas a gente sempre usa um bustier e tal. E atrás, ela dá um nozinho, né? Ela regula. Então, é melhor ainda. Com essa regulagem aqui, né? A gente que não é muito alta, enfim... Dá pra ajustar atrás. É linda, gente. Eu amei. Ela fica bem fluidazinha, né? Bem soltinha e fresquinha também. Vai ser ótimo pra esse calorão aí que tá chegando, né, gente? Tá chegando. Já está se instalando calorão. Opa, e ela quer cair. Ela é um branco gelo, assim, tá, gente? Ela não é aquele branco branco. Ela é tipo um... Como é que eu vou dizer? É um branco gelo, né? Aí, gente, peguei essa daqui que eu achei a coisa mais linda. Essa aqui foi 7, ó. Essa aqui foi 7. Ó, 7. E ela é branco e preta. Ela é dessa marca que tá muito nova, gente. Ela é da Renner, ó. Tá muito nova. A etiqueta tá zero. Ela é PP, mas como eu sou magrinha, né, gente? Com certeza dá. Ela é da Just Be, que é aquela marca da Renner, né? Ela é tipo assim... É... Eu não sei ainda como vai ficar, mas ela vai ficar muito linda. Eu tenho vontade de experimentar. Eu vou dar uma experimentada aqui, gente. Depois eu vou fazer o vídeo. Com certeza, todo mundo tá pedindo. Eu não esqueci de roupinhas do brechó. No corpo, né, gente? Mas... Já adianto que... E já vesti errado, né, gente? Já adianto que ela fica muito bonita, essas blusinhas, né? Eu não sei nem como é que eu vou fazer com esses cordões aqui, gente. Mas isso aí depois eu vejo, né? Agora é... Complicado, né, gente? Gravando o vídeo, eu tô com um calor que vocês não podem nem imaginar. Então eu não faço nem ideia como é que eu vou usar essa blusinha ainda, mas eu vou... Eu vou ver, tá bom? Ela tem uma manguinha aqui, ó. Pra tá colocando. Enfim, depois eu vou ver como é que faz. Porque eu achei ela muito linda. Tá, gente? De repente eu vou usar uma dessa branca no dia 31. Uma e a outra no dia 1, eu vou ver. Mas que tá linda, 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 tá, gente? Lava-se com o sabonetinho. Fica zero, né, gente? Fica novíssimo em folha. E é linda demais, gente. Já é nova, né? Olha, é tipo uma croppedzinha. Muito bonita, adorei. Continuando. Achei também essa blusinha aqui, ó. Fresquíssima. É de marca. Eu tô metendo pra marca, mas tem essa marca aqui, ó. Feranda. 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 Acho que é a Feranda que fala. Muito bonitinha, ó. É um verde limão. É... Bem fluorescente, né? 2 reais, gente. Ela acerta assim, ó. Olha só que gracinha essa blusinha. Veja que... Am... Amul. 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 É muito bonitinha, gente. Fresquinha, fresquinha. Olha só que maravilha pro verão. 2 reais, né, gente? Gente, eu não poderia deixar lá. Aí, peguei essa blusinha. Difícil achar coisinhas para criança, mas acho que esse croppedzinho aqui é um topzinho, né, gente? Com amarração nas costas pra usar com shortinho, salinha. Ou até calça mesmo. De um tecido maravilhoso. Tipo uma sedazinha. Muito lindinho. 2 reais, gente. Era cheio de donutzinho. Escrito love. Muito lindinho, muito delicadinho pra minha filhote. Ela amou. Aí, peguei também esse short aqui, ó. Jeans. Também por 2 reais. Olha só, gente. Eu falei lá, é difícil achar coisa pra criança, mas... É... Às vezes acha. Aí tem umas peças aqui pra ela. Mas é muito difícil. Mas eu comprei umas peças também em outra loja pra ela. Aqui tem esse shortinho com 2 reais também, né, gente? Quem não gosta, né? Muito lindinho. Mais uma peça de 2 reais. Essa blusinha aqui, ó. Estampadinha. Com essa amarração atrás, olha. Tem esse decote nas costas e amarra atrás. Gente, que blusa linda. Eu amei essa blusa. Ela é muito linda. Muito, muito linda. Dá pra usar com um topzinho, né? Pra não aparecer o peito. Ou esses buchiezinhos. Muito linda essa blusinha. Muito linda. Eu amei. Um pano muito gostoso. Fresquíssimo. Peguei essa sainha aqui pra minha filhinha também. Que ela amou. Tá um pouquinho amassada, né, gente? Quando eu vou lavar, vou passar, enfim. Mas ela tá um pouquinho amassada. Normal, né, gente? Quando no brechó lá, fica até penduradinha. Mas essa daí tava nas promoções. 2 reais, gente. Essa sainha aqui. Ela amou. Uma sainha muito bonitinha. Pra minha filhote. Também tinha uma outra blusinha que eu peguei pra ela. Novíssima, novíssima. De renda. E um tecido bem maciozinho. Branquinha. Olha que lindinha. Ela já tem roupa pra passar o ano novo. Mas se ela quiser usar no dia 1º ou qualquer dia, né, gente? Que é fresquíssima. Também foi 2 reais. Muito baratex, né, gente? Não podia deixar passar. Apesar de ter pouca coisa pra criança lá. Mas tendo, a gente aproveita, né? E peguei essa blusinha aqui, ó. Que apesar dela amassar bastante, eu tenho que ter paciência pra poder passar ela depois, né? Mas ela é linda, né, gente? Olha só que blusinha lindinha. Com essa manguinha aqui, ó. Esse estilo. Amarelinha. Olha que coisinha lindinha. Bem fresquinha também. Amei esse tecido. Um tecido maravilhoso. E essa daqui é de inverno, gente. Por último, não é mais importante. Do brechó. Essa daqui é de inverno. Mas tava com 2 reais. Eu achei ela linda. Eu não curto muito roupa marrom, não. Mas esse marrom escuro aqui, com esses detalhes aqui, eu até gostei, tá? Olha só. Que lindinha, né? Acinturadinha. Com capôzinho. Essa daqui eu já peguei pensando no inverno. Porque no inverno vai ser legal. É um marrom escuro, né? Então eu acho que vai ser bem legal pro inverno essa blusinha. Então, meus amores. Do brechó foram essas as coisinhas. Agora eu vou mostrar, compartilhar, né? De uma lojinha que eu comprei próxima do brechó que eu frequento, né? Também no bairro de Honora Burgeão. Tá? Aí tinha uma papelariazinha. Eu tava passando. Eu tava procurando muito um negocinho de celular, né? Esses cordõezinhos de celular que o meu tinha arrebentado. Eu mesma tinha feito, mas tinha arrebentado. E eu achei aqui um bem bonitinho, tá? Eu queria mesmo assim com estrelinha, né? Eu queria ser um negócio bem bonitinho. Esse aqui bem brilhosinho, com pérolazinha, estrelinha. Não achei caro, tá, gente? Porque no shopping está muito caro. No shopping tava 30 reais. 30 e poucos reais. E lá foi 12, ó. Um armarinho novo que abriu. Perto de casa. E aí eu comprei esse cordãozinho pra botar no meu celular. É, fone strap, né, gente? Que chama o selinho de celular. Eu amei. Depois eu vou fazer mais vídeos falando sobre o meu celular. Que eu tô amando. Ele veio de segunda mão, mas, gente, semi novo. Mas muito novo. E eu já comprei uma capinha 360 pra ele. E agora eu tô incrementando com esse pão de strapzinho. E vou falar mais sobre eles depois, tá? Sobre as qualidades, as coisas do celular, tá bom? Não é lançamento, mas é um celular muito bom. E que ele se mantém atual, né, gente? Por muito tempo. Então, eu amei essa pulseirinha. Continuando. Agora, em outra loja. Eu vi uma mochilinha artesanal, gente. Que eu achei a coisa mais linda. Cabe bastante coisa. É mochilinha, né? Eu amei essa bolsinha. Ela lembra aquelas redes, sabe, gente? Aqueles panos de rede. E foi a coisa mais linda que eu achei nessa lojinha. É muito linda, gente. Tava 15 reais. Com esse botãozinho aqui, ó. Mochilinha, gente, tá aí 40, no mínimo, de sintética. E essa daqui eu achei diferente. Ela é de pano. Me lembra muito uma bolsa que eu tinha quando eu era adolescente. Que eu até levava material pra escola. Olha, ela tem um lacinho aqui. Abre assim, ó. E cabe bastante coisa. Ela é bem grande. Olha só, não é pra botar peso, né, gente? Mas pra botar uma carteira, um celular. Uma canga, né? Ela é bem praiana, né? Bem esse estilo, assim. De uma canga. Você botar um pentinho. Enfim. Vai super. Vai super dar. Eu amei. Principalmente essa cor, né? Porque tinha amarelo e tinha essa. Se tivesse preto, com certeza eu teria comprado. Mas não tinha preto. Mas essa cor eu achei bem legal. Bem escura, né? As alças atrás são assim, né? A regulagem. Eu vou fazer a minha regulagem ainda. Eu achei linda, tá, gente? Não é pra usar com peso, lógico. Mas eu achei ela a coisa mais linda. Muito linda. Eu me dei de presente. Porque é linda. E eu tava muito querendo uma mochilinha. E eu achei a coisinha mais fofa. Muito fofinha. E eu tô com batom no dente, gente. Desculpem. Desculpem. Perdão. Então, meus amores. Quem nunca, né? Quem nunca. Ai, ai. Vamos lá, meus amores. Continuando. Eu peguei dois conjuntinhos pra minha filha nessa lojinha. Tá? Essa aqui é coisa nova, tá, gente? Não é brechão, não. Essa aqui é coisa zero, zero de quilômetros. Eu comprei um conjuntinho pra ela que ela pode usar tanto conjuntinho como separadamente, né? Shortinho com blusinha. A blusinha tem um babadinho. E é uma amarelinha, uma coisinha mais linda, gente. O tecido. É super gostosinho. É um croppetzinho com shortinho. Shortinho tem elástico, né? Que facilita bastante as criancinhas, né? Porque ajuda a durar mais, né? E foi 15 reais também esse conjuntinho, né, gente? Ele é muito fofo. Olha que coisa mais linda. Linda, linda, linda. Eu amei. E é gostoso o pano, sabe, gente? Pense num pano gostoso. E é aquele corte a laser. Não tem costura. Então é super confortável. Só tem costura na bainha. Então é coisa muito confortável. Muito. Pra esse calor, eu não sei explicar. Tipo suplex. É um pano, mas é um pano muito... Tipo aqueles panos que absorvem suor de academia. É tipo esse pano. É um pano, assim, muito gostoso. Não sei se é microfibra, que chama. Não sei. Aí peguei esse pijaminha. Uma delas escolheu um pijaminha também, tá, gente? Porque o pijaminha sempre é bom, né? Com esse calor. Então ela escolheu esse vermelhinho de lacinho, ó. Tem um shortinho, né? É um short dollzinho. Shortinho e blusinho. Muito lindinho. Também foi R$15,00. E eu escolhi também um pijaminha pra mim. Um, né? Baby dollzinho. Que também foi o mesmo valor. Muito bonitinho. Então, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Das minhas comprinhas. Últimas comprinhas de final de ano, né? Que eu comprei algumas coisinhas pra mim. Presentei ele e a filha. E coisinhas do brechó que a gente ama, né? E coisinhas de lojinha baratex de bairro que a gente também ama. Espero que vocês tenham gostado. Não reparem a minha voz. Mais uma vez, peço desculpa. A minha voz está muito difícil, né? Porque eu tô gripada. Mas o que importa é que isso é passageiro, né, gente? Isso é passageiro. Um beijo. Fiquem todas com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Não esquece de dar o like, tá bom? Beijo.